Bom, estamos de volta. Aqui o meu convidado, Márcio Bajal. Tudo bem, meu ilustre jovem? Tudo bem, Lovir. Fico feliz de estar aqui contigo mais uma vez no programa. Ainda dose dupla, né? Você viu que chique. Chique ser você, né? Jair, tinha que ser você em dose dupla. Tivemos a estreia do novo cenário do navegador, no programa passado, com o meu amigo lá da Bocain, o Luiz Schmiller. Luiz Schmiller. Ficou muito bonito. Aliás, tem que agradecer, né? Tem que agradecer o céu pela vinheta, pelo cenário. Ficou realmente maravilhoso. Hoje fazendo essa dupla, né? O navegador e o pense bem junto. Então tinha que ser com você, sem dúvida alguma. E sempre é um prazer tê-lo no programa, Márcio. Além de você ser uma pessoa incrível, é um querido de um amigo. Seja bem-vindo. E esse programa hoje é todo especial, porque você tem, com certeza, muitas novidades. Para, você chega a descansar um pouco ou nem descansa? Nem descansa, né? Quando descansa, carrega pedra. Diga lá. É importante, né? A questão de você focar. Eu estou com energia para gastar, para que a gente possa realmente fazer uma grande diferença na Serra Catarinense. Esse foi o meu compromisso assumido nas ruas, conversando com as pessoas. E eu não prometi nada. Eu prometi que eu ia fazer o meu melhor. E a gente começa a agregar valor na vida das pessoas. E isso me encanta. Me encanta trazer resultados. Quando eu vou na rua, quando eu estou, às vezes, respondendo alguma coisa no meu WhatsApp, que está disponível para você acessar em todas as imagens que nós disponibilizamos, nas redes sociais, está lá meu WhatsApp. Tu não fala com nenhum assessor. Fala com o Márcio Machado. E isso é importante. Por quê? Porque aproxima você. Muitas vezes as pessoas dizem, Ah, mas eu estou falando com o Márcio mesmo, de verdade? Falei, tá, pô. Daí eu faço um áudio na hora. Falei, oi, tudo bem? Olha, eu não acreditei que eu estava falando contigo. Porque existia um distanciamento entre um deputado e a população. E esse distanciamento eu busquei encurtar já quando o vereador. Por exemplo... Lembro disso. Lembra disso nas audiências públicas, né? Eu colocava um carro de som convidando as pessoas para que pudessem lá participar. Ah, mas você já é o nosso representante. Não, tudo bem. Mas tem pontos importantes que as pessoas precisam participar. Porque o político, ele é movido pela pressão. Infelizmente, acontece isso. Então, de repente, tem um projeto importante na Câmara de Vereadores que vai prejudicar a comunidade. E se a comunidade não fizer pressão, aquele projeto passa, acabou com alguns discursos contrários. E principalmente quando envolve interesses outros, né? Há que ter cuidado sempre. Porque sempre tem aqueles que querem, por trás do pano, levar vantagem em algum sentido. E nós sabemos que tem, né, Márcio? Mas quando você fala assim que o teu WhatsApp está aberto a todos, e eu sei disso porque toda vez que eu entrei em contato com você, sempre me respondeu praticamente imediato a resposta, né? Eu não sei se por ser a minha pessoa, já ter conhecido, ser participado do programa, mas pelo que eu vejo, você faz com todas as pessoas. E aí me perguntam, você consegue tempo para fazer tudo isso? Para responder a todas as pessoas, que não são poucos que entram em contato contigo pelo WhatsApp, né? É, e não são poucos, são vários pedidos. A gente vai sempre filtrando. São muitos grupos que eu participo, então eu não consigo monitorar todos os grupos. Essa é a grande verdade, né? Eu passo as informações para os grupos, mas o que acontece? Eu acordo muito cedo e não durmo muito tarde, não. Eu gosto de dormir porque eu não... Às vezes o pessoal, ah, dormo muito tarde. Não, daí não é vampiro, daí, né? Sim. Eu aprendi uma técnica com o doutor Lair Ribeiro, que uma hora antes da meia-noite equivale a duas horas de sono. Então ali por dez, dez e pouquinho, eu já vou me recolhendo para que eu possa ter bastante energia. E seis horas da manhã eu já estou praticamente de pé. Porque a hora que eu acordo e se eu ficar deitado na cama, daí fica aqueles pensamentos, aqueles... Às vezes até os pesadelos, umas coisas agoniantes da gente, né? Então eu acordo no meu banho, tenho uma ritualística, e quando às vezes eu vou para outro lugar, às vezes rompo um pouco dessa minha... dessa ritualística, que tem que ter disciplina. Se você tem disciplina, você começa a ter liberdade. É interessante isso, né? Sim, claro, com certeza. Disciplina, ela vai te fechando em caixas. Mas você tem liberdade para você conseguir construir. E acaba adequando o tempo, né? Eu acho que o teu exemplo é legal. Eu, por exemplo, eu faço às vezes, eu corre ali pelas sete, oito horas da noite e me dá um sono. Eu não vou ficar sem isso. Eu vou dormir o meu soninho. Eu duro o meu sono de repente até oito, nove horas, nove e meia. Acordo, aí eu vou assistir um pouco de televisão, coisa que me interessa. E daqui a pouco eu programo a televisão. Que interessante. Dizem os entendidos que você deve desligar tudo, luz e TV para dormir. Mas eu não consigo fazer assim. Porque eu só durmo se tiver o sonzinho da televisão. Não pode ser alto, tem que ser baixinho. Mas eu programo a televisão para meia hora. Então naquele período de meia hora eu consigo dormir, durmo e entro um sono profundo. E a TV desliga e aí eu vou até, aí coloco lá por seis e meia, sete, sete horas da manhã. Que eu levanto, aí tomo meu café. Aí faço aquele ritual todo da manhã, que eu acho muito importante. E você coloca muito bem disciplina. E se nós somos disciplinados na nossa vida, você passa a ser disciplinado também. Na vida particular, passa a ser disciplinado nas suas atitudes. E o que é importante e é necessário, principalmente no seu caso. É de fato, porque o que acontece? Além da minha atividade política, que eu tenho como deputado, eu trabalho com palestras, com cursos. E nesse momento de eleições 2020, eu decidi colaborar com os colegas do partido para que a gente possa formatar, agregar valor, para que novas lideranças assumam o seu papel de protagonista. Que tenham congruência. Porque não adianta você falar, você tem que agir. Não adianta parecer ser, tem que ser também. Porque uma coisa é você ter um rótulo. Ah não, eu sou honesto. Não, tem que ser honesto. Então eu começo a trabalhar com que as pessoas possam agregar valor numa eleição, agregar valor na sociedade. E eu, meus cursos, a gente tem aproximadamente, são cursos fechados, somente para pré-candidatos de vereador, prefeito, vice-prefeito, ou as mulheres também, do partido que eu faço parte hoje. Então nós temos aproximadamente 180 visualizações instantâneas, naquele momento, acompanhando. E visualizações, na realidade, são 400, porque a pessoa dá uma olhada, sai fora, ou cai o celular, cai às vezes a internet, enfim, não sei, cargas da água que acontece. E ali eu encerro, ali é fechado esses cursos. E também trabalho com cursos para professores. Eu tive um curso agora em São Joaquim, na realidade foi online para os professores de São Joaquim, e para Campo Belo do Sul, que é a arte de aprender, reaprender, arte de aprender, desaprender e reaprender. Como conseguimos fazer isso? Diríamos, então, que você trabalha o arquétipo atual, rompimento com algum paradigma, e a formatação de novos arquétipos, solidificando novos conhecimentos, agregando novos conhecimentos em situações que às vezes a pessoa ficou tão... Ele está tão maçante com ele mesmo, que ele acaba entrando no rol da mesmice e se acomodando em certas situações. Aí você entra, então, com essa injeção de ânimo, fazendo essa revolução interior. E eu acho que entra uma questão... Está acontecendo, eu quero aproveitar até usar essa deixa, e nós vamos entrar dentro de um outro tema alheio ao programa, que eu acho que é pertinente também, é que as pessoas precisam ter um despertado de consciência, principalmente nesse nosso momento atual de pandemia, que a reflexão nos remete à interiorização desse ser que somos, na valorização de quem somos, por que somos e o que estamos aqui fazendo. Para entender tudo isso, aquilo que foi dito lá também lá, se rompe paradigmas, formata novos paradigmas, porque nós vamos entrar num novo mundo com... Como é que é? Nova o quê? Nova situação? Nova verdade? Após pandemia, como seria? Liga isso dentro do seu curso, e liga isso dentro da situação do nós enquanto seres nesse exemplo. É porque a grande questão, eu me caracterizo assim, como político, um vendedor de sonhos. Então, eu vendo sonhos para a sociedade. E como palestrante, um transformador de vidas. Eu gosto muito desse teu jeitão, dessa tua inteligência e sabedoria, porque uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. O que significa isso? Por exemplo, tu sabe que o tomate tem lipopeno, que para nós homens é importante para a próstata. Só que como é que ele vai ser liberado? Daí o conhecimento é que o tomate tem propriedades importantes, mas quando aquecido no molho de tomate, ele libera o lipopeno. Opa, isso é sabedoria. E quando você apresenta a questão dos arquétipos, ele é tão poderoso isso. Mas tão poderoso que muitas pessoas não sabem. Então, nós precisamos despertar num processo pedagógico. Quando eu ministro uma palestra para professores, eu busco dar um chacoalhão neles. Porque ele precisa entender e compreender que o ser humano, ele é um ser que para que ele acesse a informação, tem apenas três modelos. ou visual, ou auditivo, ou sinestésico, que são emoções, sentimentos. Então, de repente, ele está dando aula audiovisual, então ele escreve na lousa e fala, mas ele não acessa o canal do sinestésico, que é o aluno agitado, porque ele precisa fazer. Então, a hora que ele tem essa compreensão, e primeiro ele se conhece, isso é poderoso porque a gente traz de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Ele é tão forte isso, que está lá na Grécia, na Escola de Filosofia, essa frase que é tão poderosa. Então, o que nós precisamos? Despertar o professor para que ele se autoconheça e ele possa contribuir para a função desse arquétipo que é tão poderoso que é o ensinar. Sem dúvida. Porque não adianta você ter um conhecimento, tudo bem, eu me formei em pedagogia e de repente eu continuo com aquele conhecimento anos por anos. Então, você não está atualizando. e aí está a zona de conforto que você colocou. Poxa vida, então aqui é mediano, então é muito gostoso estar no médio, porque é bom, mas o espetacular, o extraordinário está fora da zona de conforto. E como é que eu posso fazer isso? O próprio desafio existencial nos faz que quando a pessoa tem essa ânsia de conhecimento mesmo, aí ele vai em busca disso. Porque ele não se acomoda, ele não se sente confortável. Estar na zona de conforto, sim, é salutar para serem se acomodados, sim. Isso é. Tranquilo, porque ele não quer saber se vai chover amanhã, se não vai chover, eu vou fazer a minha parte. Ele só diz isso. E nós sabemos, eu sei, tu sabe, todos nós sabemos que tem muitos que pensam dessa forma, mas na realidade, a pessoa que realmente quer algo mais, ele vai em busca desses conhecimentos. E ele tem esse despertar. E a necessidade desse despertar é urgente, porque nós estamos passando, esse momento de pandemia é o momento da reflexão, da interiorização, da valorização do ser. Porque dá-se valor muito ao ter, até então, até então dava-se muito valor. Hoje, hoje você vai comprar um terno novo para ir aonde? Tem onde ir? Não tem. A mulher vai comprar um vestido novo, vai mostrar esse vestido novo aonde? Então, trabalha-se hoje com novos valores. Nós seres humanos, tendo outros valores. Um novo campo de visão. Entra dentro do conhecimento do professor, que ele é responsável, porque ele vai passar isso para os seus alunos. Ele vai passar valores, que é importante passar. Mas também, como você fala e trabalha com o político, vai passar também para aquele candidato a vereador, como você está trabalhando com eles, vai passar valores no sentido de qual a visão dele, enquanto representante do povo, trabalhar e fazer para o povo. De que forma ele vai fazer. E precisa ter conhecimento para isso. Eu tenho um aluno, hoje eu disponibilizei um curso que é pago, não para o meu grupo, mas para externos. Eu tenho um aluno que é de Natal, do Rio Grande do Norte. E ele se maravilhou com o curso. Então, como que a gente consegue transformar como um ser que leva a tocha? Olha que interessante isso. Você leva uma tocha dentro dessa escuridão, porque muitas vezes, a pessoa está naquela zona de conforto, está em uma vida mediana, está gostoso para ela. Não tem certo nem errado, tem pontos de vista. E como eu consigo fazer o despertar? Como eu consigo chacoalhar? Porque não adianta nós fazermos como o Homer, lá do desenho dos Simpsons, pega um bate e esguela a pessoa. Não tem como. Então, através dessa informação, da palavra, da atitude, você começa a transformar devagarinho. porque de repente tem um pai com um filho. Poxa vida, o pai tem 50 anos e o filho tem 20. Mas, tu vai falar a linguagem de 50 para quem tem 20? Mas você já teve 20, ele não tem 50. Então, qual é a grande questão? Você se comunicar como se tivesse 20 anos com ele. E a ação? Porque senão fica apenas a fala. E daí a pessoa entra no ouvido, sai no outro. E é taxado de chato, de quadrado, de atrasado, e etc. Então, exatamente. Você colocou com muita propriedade porque quem tem 50, já teve 20. De 20, não tem 50. Não tem essa experiência. Realmente é fantástico. Acho que é exatamente isso. Temos que entrar no nível da pessoa que queremos trabalhar, buscar, levar a ela, entrar no nível de entendimento que nós já experienciamos isso. Justo. Se nós já experienciamos isso, nós podemos sim vir ao encontro deles. Mesmo que o próprio linguajar com o tempo há uma modificação, há uma evolução, e os seres humanos, que bom que evoluem, estamos em constante evolução, e nesse processo evolutivo, aquele ser, o pessoal de 20, não é o mesmo pessoal do nosso, de 20, da nossa época. mas nós conseguimos chegar até eles porque nós temos a perspicácia do comparativo, do antes e o depois, coisa que eles não têm. Então nós podemos chegar até eles. E você tem conseguido chegar, principalmente nesses candidatos mais jovens, que devem ter vários, e trabalhar e mostrar a eles como importante é esse entendimento desse valoroso que o ser deve ser, e potencializar esse valor para que ele possa, em sendo eleito, ele poder levar isso no trabalho prático dele? O que eu busco sintetizar na nossa conversa é o seguinte, nem tudo aquilo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo a médio e longo prazo. Isso é um filósofo, um dos mais inteligentes, Fuller, Fuller. Vou computar, vou computar, meu pouco, para você falar, não sei. E como é forte isso, quer dizer que nem tudo que é lucrativo é íntegro. Maravilha isso. Mas tudo que é íntegro é lucrativo a médio e longo prazo. Então o que acontece, nós temos aquela... E entendo também que é satisfatório, né? Sim, justo. Se você entende isso, que você vai trabalhar isso, a satisfação de eu ser, por exemplo, puxa vida, eu estou sendo íntegro porque o meu lucro virá a posteriori, porque assim vai acontecer, porque eu desejo que aconteça dessa forma. É questão de tempo, né? Tempo, exatamente. Então, às vezes a pessoa está com aquela vontade de conseguir as coisas tão rápido, calma, vai devagar nas pedras, porque a pedra te ensina também, o silêncio nos ensina. Então, isso é interessante você agregar valor. Então você agrega valor para líderes. como que ele tem uma conduta. Porque aqui ninguém é picareta, né? Nós queremos que a coisa funcione. E para que a gente possa ter vida longa num processo, poxa, você tem quanto tempo de comunicação? Porque você é íntegro, você tem credibilidade. 19 anos. Você não estava aí. Porque o céu abre o espaço, as pessoas abrem o espaço pela tua credibilidade, pela bagagem. Isso é um arquétipo muito forte, né? Porque, enfim, então o que acontece? Nós precisamos ter esse entendimento para que essa geração venha. E eu tenho retornos maravilhosos da juventude, porque quando eu vou ministrar uma palestra, eu busco dar o meu melhor naquele momento, eu gasto muita energia, depois que eu termino, eu fico elétrico por um bom tempo. Elétrico, de vontade de sair correndo assim, caralho, e onde estiver, por tempo, correndo. Mas sabe por que isso tudo? Porque você se doa plenamente naquilo. Eu digo a mesma coisa quando eu entro no programa e sempre, a Jussara comenta na minha esposa, diz assim que quando, diz assim, gravando ou no ar, eu me transformo. Ela percebe que eu sou uma outra pessoa. Eu estou dentro do meu universo. E nesse momento, eu estou me dando na plenitude, dando o meu melhor. porque eu quero que aconteça o melhor dentro daquilo que é proposto no programa. E trazer o programa de uma forma informativa, mas também gostoso para a pessoa que está nos assistindo. Você já viu eu trazer um programa desagradável? Em 19 anos, você nunca viu e não verá. Seguramente não verá. Então eu acho que é por isso. E você fica dessa forma porque a tua doação foi plena. Você foi pleno naquele momento. Quando nós fomos plenos, aí quando para, opa, você dá uma freada, pera aí, aí de repente você ficou com um acúmulo de energia, você precisa extravasar aquela energia. De fato, de fato. Você comentou também a questão do sono, anteriormente. O sono, ele é importante. Por que é importante 100% a escuridão? Porque a glândula pineal, ela precisa de dia, sol, luz, e à noite ela precisa de escuridão total para que ela possa trabalhar e a gente entrar no módulo REM, que é o sono que restaura a gente e aí a melhor cura que nós possamos ter é o sono. E como que a gente consegue trabalhar num mundo frenético desse? Que você mexe o celular toda hora, então, não é igual a tomada, eu desliguei ali e acabou, desligou tudo. Não, teu cérebro ainda continua trabalhando. Então, isso é um, eu acredito que seja um grande desafio dessa modernidade desenfreada que nós estamos tendo com um mundo de múltiplas possibilidades ou infinitas possibilidades que trabalha a mecânica quântica. Como que a gente consegue nos centrar também? A questão, por exemplo, de você conseguir fazer uma meditação e como isso é forte, porque às vezes a nossa mente vai e você tem que trabalhar nela do deixar fluir e você conseguir construir e os palestrantes trabalham com isso, né? Então, como fazer e além de você ter esse processo de evolução contínua, não você se comparando, eu não posso me comparar com o Lauvir ou com o céu ou com o Renan que está aqui acompanhando a gente, mas eu tenho que me comparar comigo mesmo, ser a minha melhor versão e isso a hora que tu consegue despertar para o aluno, para os meus vários alunos que eu tenho, você começa, opa, que bacana, nós estamos tendo essa visão de transformar a vida da pessoa e você começa, opa, a gente por aí, então eu tenho que me comparar comigo a hora que eu dormir no processo do Kainzen, que é a melhora contínua, que é um princípio japonês, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, a gente começa... Gosto demais disso, maravilhoso. Eu uso muito isso e eu acho isso importantíssimo. Uma outra coisa que eu queria... Que interessante que você vê, a proposta do programa nem era isso que nós estamos fazendo agora e acabou entrando dentro de uma forma... Mas o gostoso de ter isso tudo, gostoso é porque nos oportuniza situações assim. O ser humano, de repente, inserido nesse contexto existencial, de repente nós estamos diante de certos adestradores. Já parou para pensar isso? nós sendo adestrados por certas forças, certos seres e sem termos a consciência de... Justo. Quando nos permitimos, é claro. Quando nós nos neutralizamos em termos de valores, em termos de reflexão, em termos da valorização do ser, aí você para e você acaba sendo adestrado por N situações. Seja através da mídia, seja através do teu próprio meio imediato, entre as pessoas que te cercam, porque tem aquele ser que acaba tendo uma capacidade de influenciar e muito, e tu sabe disso, tanto positivamente quanto negativamente, que bom que se fizesse tudo para o positivo, né? Você é um influenciador positivo maravilhoso, mas sabemos que nem todos são. Tem aquele que influencia negativamente, ele acaba. E nós nos permitimos por ver ser adestrado por certas forças. E temos que dar às vezes um... Peraí, opa, alguma coisa não está certa. Temos que romper e dar um basta nisso tudo, porque de repente eu acabo não sendo eu, mas eu acabo sendo conduzido e não mais... Eu tenho capacidade de conduzir a mim mesmo. De fato. Então, existe autores trabalham que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Isso é... Isso é muito forte, né? Que é Mark Twain. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. e dentro da programação neurolinguística, você... Nós podemos ampliar isso. A média das pessoas que convivemos, do que nós lemos, do que nós ouvimos, do que nós comemos, dos nossos sentimentos, porque a lei da atração, ela tem uma base que é a lei da vibração. Então, você vai receber aquilo que tu vibra. Perfeito. Então, nós nos construímos... E entramos na sintonia, né? Na sintonia. Então, o que tu está assistindo? Poxa, programas de alta qualidade aqui, né? Você deve assistir. Mas, às vezes, você está assistindo, será alguma coisa que está te agregando? Quem é o teu mentor? Olha, isso é muito interessante. Porque o que é a mentoria? É aquilo que você bebe de conhecimento. Aquilo que você se alimenta para a tua sabedoria agregar. Então, eu acompanho algumas pessoas. Eu leio alguns livros que são, para mim, mentores. Eu posso não estar com a pessoa presencialmente? Não necessariamente estar, mas estar de uma outra forma. Sim, por quê? Porque hoje a comunicação, ela multifacetou, né? Então, você tem condições de entrar hoje no YouTube. Eu falo para o pessoal, por favor, baixem vídeos, palestras, ou programas como esse de qualidade, e coloquem no MP3 e vai escutar no teu carro para caminhar, porque nós precisamos fazer exercícios. Claro, isso parece um mantra, mas você não precisa fazer exercícios para o teu corpo, faça para a tua mente. Porque corpo e mente integram um sistema só. Perfeito. Eu te pergunto, Lover, aonde que é a mente? Ah, geralmente as pessoas dizem, está aqui. Não, a mente está em todo o nosso corpo. Então, você precisa fazer o exercício para que a mente trabalhe. E quando você diz a questão desses influenciadores, Jung trabalha muito forte que temos o inconsciente individual. Peraí, você vai falar de Jung agora? Peraí, agora eu sou obrigado a te interromper. Porque Jung é fantástico. agora vamos deixar o Jung para a semana que vem, para quem está nos acompanhando no navegador. Um grande abraço, pessoal, até semana que vem. Bom, pessoal, estamos de volta batendo esse papo muito gostoso com o Márcio Massato. Programa passada, eu interrompi bruscamente falando de quem mesmo, quem era? Jung. Quem é esse cara? De onde veio esse cara? o céu, como é que é? O céu, o professor vai falando do Jung, Jung. Esse é o Jung, Jung, Realmente é muito interessante. Agora eu quero, quero que buscar, trazer, dar sequência já, já que eu te interrompi, porque você pega esse raciocínio novamente. E que legal que fizemos isso tudo, porque agora o pessoal se interessou para assistir o segundo programa, né? É. Que de fato, quando você comenta assim, o Lauvir, de forma muito refinada na questão das informações e de quem nos influencia, existe alguns entendimentos, por exemplo, Jung trabalha com o inconsciente individual, que é o nosso, o familiar e o coletivo. E esse inconsciente, ele é formado por três bagagens da nossa existência. No primeiro momento, Morris trabalha com isso dentro da PNL, que é o ser humano uma esponja. Desde a concepção até os sete anos. Então, de repente, tudo aquilo que é falado, nós absorvemos isso. Dos sete ao quatorze, nós nos tornamos modeladores. Aquela de modelar as pessoas. Então, não é aquilo que a minha mãe fala, mas o que a minha mãe faz. Se minha mãe diz, não minta, que é feio, mas ela vai e mente para a vizinha, eu entendo que mentir está tudo certo. Depois é a socialização, quando eu saio. Só que tem gente que não sai emocionalmente de casa ainda. Pode estar morando fora, pode ter seu apartamento, mas emocionalmente não sai. Então, dentro dessa conexão, nós temos essas informações que existe um estudo da memética. Não é memes esses que nós temos aqui, que foi até deixado assim na questão de desenho. Mas a memética são informações que vem e você não tem a ideia, você recebe a ideia. E aquilo fica, pode ver, tem músicas que ficam tipo chiclete. Então, é como se fosse a memética. Então, elas vão passando. essas bagagens informacionais ou esses campos de informação, elas recebem. E como é que nós conseguimos cancelar algo negativo? Comper dentro do teu inconsciente? Porque o inconsciente representa 95% do poder de fogo. O consciente que nós estamos tendo agora aqui é 5%. Alguns autores um pouco menos dentro dessa logística. Então, o inconsciente é campo fértil, a terra. Imagina, eu planto uma semente, ela vai nascer milho doce ou veneno mortal que são os nossos pensamentos. Só que de repente entra aquela questão do paradigma que você não sabe, o peixe não sabe que está na água. Até que você tire da água, ele conhece o que não é água. Então, muitas vezes nós estamos em paradigmas. Por exemplo, colocam uma roupa muito bonita e nós vamos para um lugar especial no domingo ou na missa ou num culto. E lá diz o padre ou o pastor o seguinte, é mais fácil entrar, passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O jovem vai assistir desenho e vê um camelo gigante. Fala, mãe, que bicho é aquele? É um camelo. E de repente, a mãe dele está costurando a roupa dele e pergunta, que instrumento é este? É uma agulha. Então, ele faz a conexão que é mais fácil passar um animal daquele num buraco minúsculo do que ele entrar no reino dos céus. E ele decreta que é ser pobre porque nós queremos entrar no reino dos céus ou nós queremos morrer no inferno. Não. Então, só que o buraco de agulha era antigamente nos muros de Jerusalém uma portinhola que para que o camelo pudesse passar depois de um determinado horário, que era muito perigoso lá, ele tinha de passar de joelhos e descarregado. Como é que tu entra no reino dos céus? Humildemente e você não leva nada. Eu sei que tu queria levar teu celular, mas não dá. A gente queria levar para se comunicar e tal, mas não dava. Então, isso vai marcando dentro da gente como que rompe isso com um novo paradigma, um novo pensamento. Sem dúvida. Sem dúvida. E nessa formatação nós podemos trabalhar e fazer com que aquela situação antagônica anterior se dissipe se nós formatamos um paradigma poderoso ao ponto de... vamos entender o ser que somos, quem somos nós, o que eu sou. Eu sou energia. Justo. Eu sou o suporte dessa energia, eu dou estrutura para ela e eu sou o alquimista porque eu sou o manipulador dessa energia. Então, eu preciso trabalhar o entendimento de tudo para chegar ao ápice disso tudo que é entender essa alquimia para poder manipular, fazer com que me dê o resultado desejado. Entendendo o que? Eu sou único, único, indivisível, semelhante, mas não igual. Justo. Bonito. Então, esse é o entendimento do ser humano que somos e precisamos trabalhar muito isso para poder entender. Eu acho que a partir do momento que trabalharmos isso tudo e principalmente como foi falado no bloco anterior que a... as... o novo... o novo mundo após pandemia vai ser tudo formatado de uma forma diferente. Não vai ser mais igual. É um outro normal. Uma nova normalidade. Por quê? Eu já falei isso e até vou repetir. A necessidade... Isso tudo acontece e eu digo a espiritualidade é magnânima que nos oportuniza as situações de tal forma que paremos para pensar. De repente, houve uma necessidade de dar uma freada. Freou tudo. Cadê? Sumiram as paixões. Agora estamos vivendo uma realidade. Precisamos repensar esses nossos valores. E a partir de então novas atitudes. Ele foi dito lá também novos paradigmas. Meu querido Márcio, eu acho que só para concluir isso tudo, senão nós não vamos entrar no... 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 estávamos trazendo enquanto representantes do povo, porque eu ficaria conversando com esse tema com você mais duas horas e seria tão gratificante. Só para fechar esse nosso raciocínio desde o primeiro bloco e para esse em relação a tudo que foi dito, diante dessa pandemia e essa... no... 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 mas somos sim seres espirituais vivendo uma experiência humana de você trabalhar, de você ter família, de você ter os altos e baixos, né? Então, isto, o que está acontecendo hoje, essa tempestade que está longa, eu sei que está longa, mas vai passar. A visão é prosperidade, a visão é coisa boa, à vista, desemprego, infelizmente, aqui nós deixamos nossos sentimentos, as pessoas que partiram e os familiares que estão com seus entes em hospitais, este é o momento de um renascimento, né? A fênix. Como é que tu consegue passar desse... dessa turbulência e você, opa, olhar em cima da montanha e ver um novo horizonte? Mas agora o que você não pode fazer é, no caminho, travar e você não, peraí, agora está... Não, tu tem que buscar como tu vai passar pela pandemia e tornar-se melhor. Então, às vezes, a gente tem pessoas que entendem assim, não, eu vou comer, beber e eliminar. Um tubo humano é muito pouco para nós, como seres de grande cocriações que nós somos, nós cocriamos a nossa realidade. Então, eu desejo que o pessoal, no primeiro momento, a gente fica meio chateado e meio desnorteado, como você, eu acredito, com todos, mas depois eu tenho que focar a tua energia para que você possa podar essas arestas e ter uma sintonia mais fina, né? Sim, sem dúvida. Bom, eu acho que nesse tema ficou bem com gostoso, com gostoso de falarmos sobre isso. Realmente, sempre é um prazer ter o meu programa que sempre nós entramos em alguma coisa inesperada, mas necessária, que é importante. Vamos falar então da atividade do deputado agora. Emendas impositivas, o que você tem de novidade para nos trazerem? Na nossa região, aliás, você não está atendendo só a nossa região, né? Eu atendo, em relação às emendas impositivas, 90% é para a região. Então, o caldo grosso, grosso, é nosso, porque o nosso povo merece e eu assumi esse compromisso. O que acontece? Nós temos hoje emendas impositivas que serão pagas no final de julho e até 14 de agosto as mais altas, a primeira parcela sendo diluído até novembro. Então, o que eu destinei? Eu destinei, por exemplo, os hospitais e para entidades filantrópicas, energia solar. Por quê? Ótimo. Porque se eu dou, se eu lanço 100 mil reais para o hospital, ele torra e não vê a coisa acontecer. Agora, se eu coloco energia solar, ele vai deixar de pagar para a Celesc, por exemplo, 500 reais, mil reais. Olha o lucro a longo prazo. A longo prazo. E a durabilidade de 20 anos. Então, isso me deu um insight, eu falei, eu quero fazer isso. Então, nós vamos ter na PAI, nós vamos ter no orfanato Nossa Senhora das Graças, no hospital infantil, isso em Lages. Ponte Alta, Otacílio Costa e Alfredo Wagner, ele dá aquela quebra dos 90%, lembra que eu falei que é para a Cé, mais 10% vai para fora. Porque como eu, passagem ao Alfredo e o pessoal, enfim, me encantou e me mostrou a necessidade daquele hospital. Nós teremos um recurso que Nossa Senhora dos Prazeres não quis nesse primeiro momento a energia solar, porque eles estão com um projeto bem mais audacioso, de muito mais do que eu iria aplicar naquele momento, então foi para esse recurso geral. Para a saúde, nós vamos ter um protótipo. Lembra de um tema polêmico que teve com a minha pessoa, de um tal do piscinão de ramos? Sim. Que eu, nossa, eu fui destruído naquele momento, mas o piscinão era do ex-prefeito lá no Salto. O do Márcio Machado era um centro de reabilitação, com uma piscina térmica, para hidroterapia e fisioterapia, uma sala de pilates, que é importante, e também a fisioterapia. E hoje, como deputado, eu vou conseguir realizar esse projeto, que vai ser um em Lages, Correia Pinto, Otacílio Costa e Palmeira. Palmeira não tem a sala de pilates, porque é um pouco menor, mas a grandeza do projeto se faz presente. Uma piscina térmica, com energia solar e essas salas para reabilitação. Por quê? Porque a gente chega a um momento que se fala assim, Elovir, faz um alongamento, faz na piscina, opa, tu parece uma criança, tu parece um ser elástico, então, nós precisamos trabalhar. Eu tive alguma pressão aqui em Lages, de alguma clínica só, ah, mas vai fazer isso, vai me tirar do mercado. Eu não estou para trazer prejuízo para ninguém, mas eu tenho que trazer um valor agregado que vai ser na sua região, na parte do Guarujá, aquela parte lá. Pois bem, para o esporte, eu pensei da seguinte maneira, como é que eu posso fazer algo que vai trazer um benefício a médio e longo prazo? Aí, eu pensei da seguinte maneira, vamos fazer quadra de grama sintética. Na região, nós teremos oito quadras, duas em Lages, que é uma do lado do Jones Minoso e outra lá no bairro Santa Helena. Daí, nós teremos uma em Bom Retiro, Bocânia do Sul, Ponte Alta, Capão Alto, Otacílio Costa e Palmeira, que já está em andamento. Bacana. Algumas já estão em licitação, porque além desses recursos das emendas impositivas, eu, através de um trabalho muito árduo, eu consegui um extra e aí eu consegui agregar valor para esses setores. A educação, ela entra na questão de reforma de CEINS, alguns colégios com cobertura de quadra para que a criançada, os alunos possam praticar o esporte. Nossa região é muito fria e eles precisam dessa atuação. E parques infantis. Eu coloquei 22 parques infantis, um para cada cidade da Amures, porque eu trabalho com Amures, mas cinco para Lages. Mas por quê? Porque é grande mãe, é a grande cidade. Então, tudo que vier para os municípios, Lages tem um plus a mais. Pelo carinho que tem e pela mãe que é. Então, é a mãe que tem as suas co-irmãs, podemos dizer assim, que são as cidades vizinhas. Porque um bairro de Lages equipara-se muitas vezes a um município vizinho, pelo tamanho que é. Então, eles têm as suas necessidades. Segurança pública, nós teremos câmeras de vigilância em Palmeira, porque eles me pediram isso, foi uma sugestão apresentada. castrações de animais que estão na rua. Hoje eu faço parte da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, nós vamos ter, dentro de um contexto geral, 300 mil reais. Ah, mas é muito? Não, não é muito. É pouco, porque para toda a região. Lá, a gente tem o pulo a mais, cidades maiores também tem, para que a gente possa atuar. Porque daí, as pessoas me dizem o seguinte, você está tratando com um animal, só que o cachorro, quando ele está na rua, ele traz zoonoses, que é uma doença, que traz do animal para o homem. O que está acontecendo hoje com o Covid-19, é uma doença que vem do morcego, que estava no pangolim, olha que coisa louca isso, que é como se fosse um tatuzinho com escamas, e um ser sem noção me vai lá no mercado chamado Wuhan, na China, e me come, compra um pangolim, acreditando que é um animal de poder, poxa vida, animal de poder, você pode pegar a foto de uma águia e ver que neurotransmissores vão trabalhar com você, você não precisa comer um animal silvestre. E a AIDS, eu fiz um, um dia eu li uma reportagem, super interessante, que ela veio de uma relação do homem com o macaco. Olha o que aconteceu com nós, matou um monte de gente, prejudicou um monte de coisa. Pois bem, então você atua na zoonoses, que tem doenças que saem dos animais para os homens e os homens transmitem para outros homens, Covid, por exemplo, mas nós temos doenças que trazem dos animais para os homens e não passam para outro homem, por exemplo, gripe aviária. Está um animal andando na rua, de repente passa o motociclista, atropela, cai, vai para onde? Vai para o hospital, lá tem custos, coloca um parafuso, tudo tem custo, então você atuando na proteção animal, você tem uma chamada sinergia quando 2 mais 2 não é 4, é 5, é 6, então muda o jogo. Nós vamos ter também Capela Mortuária, que a gente não inaugure, que a gente só entregue para as pessoas, tanto no painel que já está em andamento e Rio Rufino, que é um pedido deles. Então nós temos muita coisa boa para vir. A vista, hoje, às vezes é o desemprego, é essa coisa que está acontecendo. O CEM, só para te interromper um pouquinho, o CEM, já que vai entrar o dinheiro agora, essas reformas já tem condição de acontecer agora, não está tendo aula, é um momento inclusive de melhorar os espaços. Esse é o pulo do gato, o que eu estou falando para os prefeitos, já abram a licitação, porque julho até 200 mil é pago em julho, de 200 a 250 a 14 de agosto, tudo, e os mais altos valores, por exemplo, um centro de reabilitação custa em torno de 600, 650 mil reais, porque é uma estrutura gigantesca. Então eles são parcelados, mas já podem ser abertos os projetos. Ganha tempo, tem que ganhar tempo, com certeza. E é importante dentro dessa linha que para ganhar tempo e otimizar o dinheiro público, eu coloquei na minha equipe de trabalho engenheiros e uma arquiteta, só para fazer projetos. E os projetos são doados para as prefeituras. Se precisarem que eles assinem, eles assinam. Porque tem prefeitura que não tem engenheiro, que é um absurdo. Puxa vida, eu sou um prestador de serviços, eu não vou ter equipamento para prestar meu serviço? Puxa vida, tem um equipamento? Sim. Então eles não têm, infelizmente, alguns lugares, isso, cargas d'água, não sei, gestão de cada um, mas nós temos hoje uma estrutura, eu acredito, que dos 40 deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o único que tem uma equipe técnica para fazer projetos de engenharia e fiscalizar obras é o Márcio Machado. Opa, olha aí. Os outros não têm. Não tem, não tem, mas isso eu já pensava lá em 2014. Você é um preocupado com a qualidade, que se faça bem feito e por isso tem alguém que vai fiscalizar. Nós interditamos a obra aqui no painel, interditamos modos de falar duas vezes já. Por quê? Porque não estava com qualidade. Nós fizemos um documento, um laudo, entregamos para o técnico, ele mandou, para o engenheiro, para o empreiteiro. Daí ele já mandou dois colaboradores embora. Por que eu falei para ele? Eu quero que esse dinheiro tão suado que está sendo, não é do Márcio, é de todos nós, que você, quando terminar a obra, o teu filho tem orgulho de você. Claro. Um dia chegou no meu gabinete um empreiteiro que infelizmente faleceu, ou foi embora, para o outro lado do véu. Era um amigo meu lá da universidade, ele tinha uma intimidade de conversar comigo, assim e tal. Daí ele falou assim, Marcos, como é que funciona? Eu falei, como é que funciona o quê? Engenharia, o projeto. Falei, nós fizemos o projeto, doamos para a prefeitura, tem que ter uma doação, e eles chamam a licitação e tu participa da licitação. E quando abrir, eu te aviso, porque eu tenho um hall de vários empreiteiros que eu mando mensagem para todo mundo saber. Eu divulgo no meu Facebook, no meu WhatsApp, enfim, tudo. Porque quanto mais transparência, mais luz, tem que ser, menos escuridão. Chega disso. Tem que ser, tem que ser. Não se não tem um bolorzinho, tem um bichinho ali que você não vê, entendeu? Então tem que ter claridade no sistema. Ele falou, tá, mas como é que é? Eu falei, como é que é o quê? Daí ele falou, tu 10%, eu falei, meu irmão, eu já ganho para trabalhar para as pessoas, eu não preciso fazer falcatrua. o que acontece? Eu quero que tu faça uma obra que o teu filho tenha orgulho de você. Só isso. O cara não sabia onde colocar a cara e tal. Mas é assim. Mas por que ele te fez essa proposta? Porque ele estava acostumado a fazer isso, ele e tantos outros estão acostumados a fazer isso. Então você entrou para romper com o paradigma. Para com isso, não é? Não deve funcionar assim. Chega, cansou, né? Chega. É o seguinte, para ter vida longa, lembra que eu falei de Barton Fuller? Exatamente. Que era o seguinte. Aquele ralão. É. Ele disse o seguinte, nem tudo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo. Eu quero ter vida longa na política. Um dia, meu pai, quando eu falei lá atrás, pai, eu quero ser político. Ele me olhou no olho e falou o seguinte, nunca perca a palavra no sentido da honestidade. Porque isso é a tua moeda. Porque quando você chegar no mercado, você vai ter integridade, você vai poder andar de cabeça erguida e conversar com todo mundo. Não perca isso. Porque senão, você não vai ter vida longa. E tu não desonra só você, tu desonra a nossa família. E a nossa família não está só no meu pai, na minha mãe, está nos meus avós, nos meus bisavós. Está na constelação familiar. Exatamente. E como que eu rompe com isso? Outro colega, esses dias, me ligou porque tem a energia solar no município vizinho. Ah, eu estou sabendo que você vai ter e tal, 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 mas me diga a verdade. Meu irmão, é aberto licitação. Essa é a verdade. Qual é a verdade que você quer? Só existe uma verdade que é essa. Tudo que for além disso não é verdade. Quando você me perguntar daqui, sei lá, daqui 3, 4 programas, Márcios, aquele recurso que você trouxe... não é 3, 4 programas, eu já quero deixar a provocação feita aqui, né? Vamos fazer a provocação daqui 30 dias. Hoje nós estamos no dia 20, nós estamos hoje gravando esse programa, hoje é dia 20, dia 20, 20, me socorra, me socorra. Hoje é dia 23, dia 23. Eu também não olhei para ti, né? Hoje é dia 23. Dia 23 de agosto, mais ou menos, vamos ver, vai cair dia 23 de agosto. vamos ver aqui. Eu quero já... Você vai retornar então em agosto aqui para nós... Dia 23 vai ser num domingo, então não vai ser... Dia 25, por aí, 25, 26 de agosto, você retorna aqui, já deixa agendado lá para nós voltarmos a falar então do resultado disso tudo. Porque eu acho que para dar satisfação a todas as pessoas, tudo que você está nos trazendo é maravilhoso. tudo aconteceu a partir da entrega do valor, as prefeituras já entraram, fizeram a licitação, já estão em processo de adiandamento e tal, a obra. Puxa, que maravilha vai ser. Nós temos só mais quatro minutos, o que mais você teria aí? Aqui nós já fechamos o leque, porque às vezes a pessoa, eu coloquei num grupo lá da cidade de Correia Pinto, no Otacílio Costa, daí a menina falou, que bacana, onde vai ser? Eu falei, vai ser no centro administrativo, a quadra de grama sintética. Nossa, nunca teve nada aqui, mas eu só acredito vendo, porque promessa eu estou cansado. Eu falei, mas eu não estou prometendo, porque eu não prometi para ninguém, eu estou fazendo o meu trabalho. Exatamente. Prometi para ninguém. Isso não é promessa? Eu estou fazendo o meu trabalho. E já está garantido o dinheiro, porque o processo de licitação está aberto e o dinheiro está na conta. A tua resposta foi perguntada. Eu não prometi nada, eu estou fazendo. Isso é uma maravilha. Muito bom isso. Tá, vamos falar do que está muito, está agora, está fervendo, está em ebulição. O impedimento do governador e da vice-governadora. É. E pode fazer dos dois? E por que estão fazendo dos dois? Qual foi o motivo? E em que pé está? É, o que acontece, foi apresentado então vários pedidos de cassação ou impedimento em relação ao governo do Estado e alguns foram arquivados, mas um teve prosseguimento, que é de um defensor público que apresentou uma denúncia na Assembleia, então uma representação, sobre a equiparação salarial dos procuradores do Estado com o da Assembleia. Hoje o procurador do Estado ganha 33 mil aproximadamente, porque é um salarião da ponta da pirâmide. E o procurador da Assembleia ganha 38. Então eles pediram equiparação, porque é aquela choradeira. Dei tanto que foram no meu gabinete, lá falaram, nós precisamos ter o apoio. Eu falei, não conta comigo. Estavam uns 10, porque eles vão e um monte de gente para a pressão. Então eu falei assim, primeira coisa, eu sou contra esse tipo de reajuste ou de equiparação, porque se tu pegar aquele da ponta, ele não ganha isso por ano. E tu ganha por mês e por resto da vida. Então nós temos que colocar um pontinho no I aqui, porque é demais. Daí eu falei assim, ele vai passar na reforma administrativa, vai ser vetado e quando vetado, não conta com o meu voto. Ele até se apavorar assim. Daí o mais polido falou assim, ah, pelo menos tu tá falando a verdade, não sei o que, tá bom. Então teve essa questão da equiparação que o governo Moisés, por algum motivo, esses procuradores influenciaram ele para ele poder assinar o documento e fazer equiparação. Só que não passou na Assembleia. Então o que aconteceu? Hoje o problema de cassação tá por quê? A ponta da pirâmide quer os seus benefícios manter essas regalias e ganhar muito mais do que a grande base não ganha e colocou a perder um cidadão que foi eleito, ah, mas foi eleito pela onda Bolsonaro. Não importa. Tem 70% de eleitores que votaram nele. Ah, mas um monte de gente quer caçar ele porque fechou o comércio, teve a questão do isolamento social. Isso é uma outra coisa que não tá em voga nisso. O que tá em voga é equiparação salarial de procurador do Estado que é o advogado que leva a gente lá nas execuções fiscais, né? São esses aí, dão parecer, aquela coisa toda e tal. E com o procurador da Assembleia. E daí colocaram no bolo junto a vice Daniela porque ela assumiu por 14 dias o governo. Então a gente percebe que a paulada é pra dar nos dois, pra tirar os dois, vai ter um momento interino e depois ter novas eleições. Porque se for nos dois últimos anos as eleições é indireta. Quem elege é a Assembleia. Sim. Nos dois primeiros ela é direta. O povo vota novamente. Então tá hoje fervendo. Vai passar agora por uma... Ela foi dado início. O governador tem a ampla defesa e o contraditório bem como a vice-governadora também. Mas tu sabe que a Assembleia, o poder legislativo é político. Tem a base jurídica mas é político. Então eu Márcio Machado eu vou estudar muito. Eu quero participar da comissão. Já mandei pro grupo de deputados que eu faço parte. São quatro deputados da bancada do PL que eu quero participar. Então já deixei meu nome à disposição porque eu quero entender bem como funcionou isso. Agora eu acredito que tipo perfeitoriamente por cima você colocar a vice-governadora por que ela tem envolvimento com isso? Ela não assinou nada. Ah, porque ela podia ter revogado. Alguém pediu pra ela revogar? Isso eu quero saber. Alguém pediu entre a governadora? Tá errado isso aqui. Revogue. Agora se ela foi omissa aí tudo bem coloca no mesmo grupo. Agora se ela não foi imagina tu assume 14 só pra... Vamos lá 14 dias ela assume. ela quer mostrar trabalho ela quer fazer viagem pra ir lá onde o outro não foi ela quer conhecer a obra que tá parada conhecer a rodovia que tá esburacada um trabalho político agora ela recebeu um documento dizendo que ela deveria revogar? Eu não sei. Então há um segredo que a gente precisa descobrir e eu quero participar. Tomara que a bancada entenda que eu devo participar claro é um trabalho desgastante árduo mas eu quero entender o que tá acontecendo e eu não vou tomar nenhuma atitude precipitada porque nós precisamos garantir primeiro o direito das pessoas votarem porque é como se fosse um a lei a ação-reação né a lei da semeadura né o que eu posso fazer hoje eu posso receber amanhã com certeza e vai acontecer né o Boomerang comigo não por isso tem que saber onde planta por isso tem que saber onde planta saber onde planta só vai dar barulho do resultado eu quero te agradecer e já já ficar convocado né pra dia 26 lá de agosto você retornar aqui pra nós voltarmos a isso tudo que você nos trouxe mostrar resultado disso que é muito importante um grande abraço gratidão a você meu querido e a vocês meus queridos amigos a nova era tv imagem tv rádio 101 fm e agora pela nova era tv nós estamos no litoral também né estamos até tomando banho de mar já lá que coisa maravilhosa sumiu olha aí isso é nova era tv isso é chique quantos municípios agora era 63 eu vou falar pra 100 70 73 que maravilha valeu grande abraço eu trabalho a determinação o esforço que dá essa é a compensação grande abraço meu querido amigo céu você marcha o teu assessor ali o Renan Renan abraço Renan que a paz esteja no coração de todos até o próximo programa é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto